Olha que céu, está cheio de estrelas longe de você Olha para o céu, minha estrela que vai Olha para mim, que só se eu voltar a ver Que não perdi para sofrer e não perdi para gostar de você Olha no céu, uma estrela que cai Riscando o azul, grande o céu Um abismo de luz Se grande o céu, maul é meu amor E vejo esse infinito que existe em tesouros E vejo esse infinito que existe em tesouros E vejo esse infinito que existe em tesouros Olha no céu, uma estrela que cai Riscando o azul, grande o céu O abismo de luz O abismo de luz E vejo esse infinito que existe em tesouros E vejo esse infinito que existe em tesouros O abismo de luz E vejo esse infinito que existe em tesouros